Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. 1, 2, 3, 4... L e V. 1, 2, 3, 4... Moleque. Olha aí, mano. O cara cria só pra... Os caras tinham que descobrir quem que eu uipei. Chama Levi mesmo? Não, então toma. Decidindo se morro de sede ou de fome. Boa pra nós, rapaziadinha. Choquei, tá on, BDD. Fui comprar um suco de laranja e tava quase estragado. Um gostinho de azedo no descaso. Meu Deus. Rouba um carro, mano. Não tem um lockpick, velho. Cadê o AutoZap? Não é AutoZap. O WhatsApp, né? Não tem, mano. Aqui é Messages. Aparentemente, né? Deep Web, não? Não. Vai no Tinder de novo. Ih, caralho. Malu veio, velho. Não, Malu não, né, mano? Kim? Procuro o amor da minha vida e dos meus sonhos de princesa da Disney. Ah, Kim também veio, mano. Ah, Kim também veio, mano. Pô, Kim também não, né, mano? Kim sim, né, mano? Se bem que eu tô de Levi, né? Esqueci. Volte mais tarde. Ok. Volte mais tarde. Acabou já. Acabou já. Ah, bike? Eu passei uma bike? Olha. Ué. Só força, hein? Só força. Que é metrópole pra caralho. Opa. Quem manda a mensagem? Bloqueei. Pega de novo só pra ver a notificação. Ué, mano. Cadê a notificação? Mano, ficou muito foda, velho. Papo reto. Modo de economia de energia, sério, louco. Mano, não tem nem ideia de qual que é a notificação. Será que é Metro Love? Linda, cheirosa. Tô na pior, mas não adianta colar só quando eu tiver na melhor. Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Em busca de um lovezinho. Sem brava. Gostei de você também. Aff. RS. RSS. RSS. E aí? Chamanu. Vamos. Fazer. O que? Depois desse. Match. Por que Aff? Oi. 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 Oi, lindo. Que isso? É o louco. Tá vendo, velho? Falei pra vocês pra confiar no processo da... Do degradê. Confia no processo do degradê que ele vem. Eu tô, gatinha. E tu? Trabalhando. Trabalhando igual... Idiota. E você? Ela nem perguntou o que eu tô fazendo, eu já respondi. Alguma dica? Nunca cheguei. Também. Tô sendo deportada. Ô, louco. Dura de venda e procurada. Do jeito que eu gosto. Meti o maior caô e ainda se me deportaram. Será por quê, né? Anda com um capacete de refrigerante na cabeça. Tem no perfil... Tem no perfil do Tinder que tá devendo de luxando. Ô, princesa. Passa o número. Beijo. Ô. O que é que foi? O que foi? É. O que foi? O cara já tá batendo de panto. Duro! Vai na garagem VIP. Garagem VIP. Essa aqui não é a VIP, né? Premium Deluxe, será? Uma polícia? Fiquei fora 20 minutos. Perdeu nada. O barulho ficou bonito, hein? Hum, então essa aqui é a Premium. Temos aqui isso aqui, temos uma motoca, temos um carrito aqui, temos outro carrinho aqui. Nossa, que essa vira antiga, é? Temos esse aqui que parece um cadete, não é essa ainda? Essa aqui paga como? 33 mil à vista, caralho, quanto que eu tenho no banco? Nem dá para ver aqui, né? É no shopping, mano, mas aonde que é, velho? Garagem, got vehicles, luxúria e veículos. Veículos de luxo, mas se não é aqui também... Veículos de luxo, mas se não é aqui também... Bicicleta... Mano, acho que nem tem, velho. M azul? Que por que aconteceu? Tô com sede já velho. Tô com sede já velho. Tô com sede já velho. Mano, é muito difícil Ser duro aqui nessa cidade 54 mil pessoas na inauguração da cidade Pra cima, Vitinho, que esse ano é nóis Você viu, Tavares? Graças a Deus, mano Pra cima Valeu, Coringa Tamo junto, tamo junto Vai de base, vai de base Será que é aqui? Eu acho que é em cima, né? Deus é bom, o diabo não presta Vamos pra cima, galera Não podemos parar Não podemos parar E eu acho que é aqui mesmo, hein? Ó Desmijar Dentro da mente do palhaço Esse dente amarelo Opa, seja bem-vindo ao shopping da cidade, meu irmão Tá bem? Tô bem, e você? Tô bem Como que eu posso estar te ajudando hoje? Ah, com um dinheirinho Seria uma coisa boa Vem cá, vamos te apresentar o serviço da cidade Pode me seguir aqui, ó Roupa do bigode Seja bem-vindo à cidade Pode me seguir aqui, ó Cara, aqui no nosso shopping A gente tem os melhores itens pra você poder se deliciar Seja com comida Seja com comida Roupas Carros Veículos Sabe como é que é, né? Aqui eu queria te apresentar também uma ala que a gente chama de ala especial É onde a gente não aceita quem é duro, se é que você me entende, né? É uma arma de equipamentos especiais e tudo mais pra você poder estar machucando os outros Aqui um pouco mais pra frente É um veiculozinho de sons e sabe como é que é, né? Eu já trabalhei com som Então eu posso te explicar um pouco mais Tela de 360 Hz pra jogar aquele valorantezinho, o CS, aquela coisa que você gosta Ou então uma parada que você não gosta Temos um notebook gamer também pra você que gosta de talvez estar sempre viajando Podendo fazer suas compras e suas atividades sem ter que, né? Largar os seus escritórios E aqui temos aquele CPU um pouco mais antigo, né? Não vai rodar tudo o que você precisa, mas pelo menos vai quebrar a galha A gente só vai precisar de que você compre um ventilador do lado dele pra estar sempre refrigerando Se é que você me entende, sacou? Ah, tá certo E aí, galera? Vai levar o que hoje? Vai nada, né? Vai ficar só olhando Já sabia, desde o começo Você poderia falar de novo? Porra Tô só olhando, isso aí é 10 e faixa, né? Tô só olhando, depois eu volto e volto assim Não tem como não, irmão Duro nós não explica duas vezes, não Quero saber onde que eu pego um carro aqui, véi Vocês falaram? Vou só dar uma olhadinha ali e já volto assim Opa, subsolo? Ué, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Não é aí, é no carro amarelo ou no mapa. Meu amigo, já andei pra todos os cantos. Eu acho que não tem, mano. Coringa, é só ir na Alta Liza, mano. Aqui não é nem cidade alta. Como é que eu vou na Alta Liza? Aí você compra VIP, coisa de VIP. Tipo roupa aqui, eu consigo olhar. Eita pintada do caralho, foi mal, galera. Loja de roupa. Nossa, Roberto Castro tá aí, fodeu. Vai vir me cobrar dinheiro, não tem dinheiro. Dentro da mente do palhaço. Quatrocentos pra cima? Quatrocentos. 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 Essa aqui eu não vi ainda não. Mano, acho que não tem nada pra dar quatrocentos pra cima. Opa! Hadugin? Nossa! Nossa! Que isso, hein? Porra! Já tô imaginando a cena. O que é isso? É isso tudo a lockpick? Não, quero não. Tô duro. Mano, vou agredir moda não, mano. Vou ficar estiloso, né? Que eu vou ter que usar por um bom tempo. Aí, tipo esse aqui. Esse aqui eu usaria. Ou não? Vocês não usarem esse aqui, não? Tá com a gente pega a cartinha aqui, ó. Vamos pegar uns carinhos. O quê? Aqui ficou legal, né? Estilo, beleza. Top. Tá com a mochila aqui. Acabem que eu não vou precisar de mochila. Dá uma olhada aí na mochila, quanto que ela tá custando. Tem comida ali também, pô. É três... É três milhão. Você não trabalhava aqui, não, só? É trabalho. Tô consumindo meu produto, já que só tem duro aqui, né? Alguém tem que consumir. Ah, mano. Porra. Ah, atendi. Mano, onde que compra... Onde que compra a pulseirinha aqui, você sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Pulseira, carro, alguma coisa assim. Dá uma pra cima, é pra cima. É nada assim. É pra cá, porque lá não dá pra sair. Mano, minha única sugestão aqui, né? É que eles precisam especificar melhor onde que compra as paradas aqui, porque o maluco vai vir aqui pra comprar, vai ficar perdidinho, pô. Ou será que eu que sou lerdo? Aqui. É nessa aqui. Olha! Aonde que é o negócio? Não tá aparecendo. Opa. Deu bom, hein, véi? Deu bom. Aí, ó. E agora, carro, essas paradas? Tem mais coisa aqui, ó. Aqui eu não sei. Aqui tem isso aqui, aqui. E tem ali na outra ali também. Literalmente um shopping, né? Cartão vale-presente. Isso aqui é meio estranho, eu não sei, mano. Passaporte, mano. Pô, isso aqui é pra gente poder ficar lá na outra cidade, véi. Você achou? É. Só que é o valor também. Cacete, mano. É aqui porque o negócio pra gente ficar legal, pô. Confirmação de pagamento de taxa de conteúdo de emissão. É. Melhor ficar legal mesmo, né? Eu acho que só em uma das três concessionárias. Fui pra lá e vou nadando. É, vou tá nadando. É, vou tá nadando, né? É melhor, pô. Tá aí, não. Não teve a peste. Tá, e agora? E carro? Vou lá meter bala. Não sei, é que... Aqui eu não sei. Você tem carro aqui. Ué, mano... Aqui é pras mulheres, tem unha, essas... Tá, ok. Deixa eu ver o cabeleireiro, o cabeleireiro ali. Aqui não é nada também, né? Palestra. Aonde que é o cabelo que você falou? O cabelo é onde? Tá aqui. Shoppingzaço, véi. Não deve ser barato, né? Dá pra cortar aqui. Ué, não tá aparecendo nada pra mim, não. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode crer. Aí, ó. Minha sopa apareceu, véi. Do Neida. Ué, mas aqui é os cabelos diferentes ou é os iguais? Aqui, ó. Eu não sei. Não dei uma olhada ainda, porque... É, é o diferente, é o diferente. Se quiser, é o diferente. O meu é o 79. Só quero ver umas coisinhas diferentes, primeiro. Você é daqui mesmo da cidade? Sou, sou. E tu? Ah, cheguei recente. É, é o que? É, é. É, é. tava trabalhando lá no na outra lá só consegui comprar só pra comida só dinheiro pra comida não, eu que já tô ficando com fome vou ter que trabalhar pra poder comprar hambúrguer a droga mano, que cabelo é esse ó, esse aí combinou com você é, né é é verdade caralho, pior que eu achei esse aqui legal, véi acabou esse aí é maneirinho maneirinho esse aqui também eu achei legal didi 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 esse aqui é muito louco caralho, esse cabelo aqui se o PV visse ele ia ficar louco, véi é, vambora deixa eu ver o que mais tem fashion, sei lá o que esse aqui deve ser desfile de moda, né é é verdade modern boys roupas, né, mais pá que seria de roupa mais é, mais mais caríssimas, né deixa eu ver umas tatuas aqui de qual é nossa, mano vou ter que tem alguma coisa pra comprar água aqui? tem ali embaixo é caro? o mano falou que é 3 pontos 3 mil? não, não sei eu acho que é em diamante não é ali? é um desses aqui é bolsa e mochila aqui não é vê na máquina também não não? não cara, aí meteu o pé então, mano senão vai dar merda isso aqui não é restaurante? ó aqui é negócio de comida é? lá onde? aqui, ó nossa, a força caviar? achou? é de caviar, meu amigo vinho nossa mano, caviar caviar, vinho quer experimentar? quer experimentar? vou comprar pra tu não tenho dinheiro não ah, valeu você quer caviar ou vinho? o que que você vai querer? caviar ou vinho? hein? caviar caviar deixa eu terminar de comer esse aqui que tá foda acho que eu tô consumindo os dois, mano você sabe o que é caviar? nunca vi nem gominhas eu ouço falar eu ouço falar cancela, cancela como é que faz pra te mandar, hein? você puxa em cima mais pra baixo ali embaixo ali na sua no seu cinco dedo é, e depois? mas na direita na última opção tem um tem um negocinho meio opa aí, ó experimenta aí, véi vê que que cê acha é, é ovo de peixe, né? ruim pra caralho aí, ó que isso? isso aqui deixa confortável, viu? deixa? nu? ô, só força, hein, mano obrigado pela moral, véi vou meter o pé nada, mano tamo junto valeu falou tá? 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 Obrigado.